Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente na nossa série de Ark Comes Alive. E é o seguinte, pessoal. Hoje eu tenho algumas novidades aqui na série. E mais, algumas coisas que não são muito legais que aconteceram aqui, tá? Eita, será que eu posso entrar aqui dentro? Ah, eu posso, velho. Olha que loucura, galera. Eu quero ser clonado. E agora? Não, não é essa a ideia. Bom, lembra de alguns dinossauros que a gente tinha, pessoal? Pois é, metade sumiu. Não sei se foi algum bug do jogo, mas eu imagino que alguém que veio atacar eles aqui e o Dino acabou saindo correndo atrás dele e se perdeu pelo mapa. Porque quando eu entrei aqui, os piteiros estavam em locais aleatórios, estavam jogados aí pelo mapa. E o Rex e o Alphacarno estavam loucos aqui, galera. Correndo atrás de um golem, se eu não me engano. Então, essa área aqui tá bem complicada. Opa, olha o que eu achei aqui. Metal? Beleza. Tá bem complicadinha nesse sentido de que os dinossauros estão vindo atacar a gente. E tá tenso, galera. Tá tenso. Mas de boa, eu vou ter que fazer um cercado. Vamos ver aí alguma coisa mais pra frente, beleza? Mas o que eu vou fazer hoje, galera? Lembra que... Ai! Ai, meu Deus! Sai fora, mano! Escorpião aqui? Você tá louco, maluco? Você tá maluco, rapaz? Sai da minha casa! Power Pteranodon! Bom, matamos o escorpião. Beleza. Então, mais uma notícia boa, né? Que a gente ganhou mais um DNA de Wyvern, galera. Pois é, lembra que eu tinha perdido o meu? Hoje a gente ganhou mais um. E a notícia é boa que a gente vai poder ter a chance, né? De criar mais um Wyvern, galera. E dessa vez eu vou ser muito cuidadoso. Então eu tenho um de Raptor. Esse aqui é de Carno. Ok. Vamos colocar aqui, velho. E vamos dar um Start Process. Eu tenho que alimentar ele certinho, galera. Eu vou ficar aqui, ó. Ai, meu Deus! Não morre, não morre, não morre. Calma, calma. Sai correndo, sai correndo que eu tô pegando fogo, rapaz. Não, não! Calma! Não! Venha, 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 venha! Meu Deus do céu, velho. Vai dar ruim esse troço aí. Venha, piteiros! Ah, eles tão atacando o bicho lá, galera. Ai, ai, ai. Será que eles vão morrer? Pô, eu chamei eles, velho. Tá, calma aí. Eu preciso dar uma subia aqui de passivo, velho. Fiquem nas suas, mano. Não pedi pra vocês matarem. Olha o tamanho do dragão lá, galera. Como é que é isso? Beleza. Eu tenho que ficar exatamente nessa posição pra que ele não me ataque. E, galera, isso daqui vai demorar um pouquinho. Não é muito, mas vai demorar um pouquinho. Então, ó, ele tá atacando aí. Agora ele não me acerta. Eu vou dar um cortezinho até ele quase crescer, beleza? Eita, nossa. Quase caiu tudo aqui. Galera, mas esse troço demorou, rapaz. Eu tô aqui o quê? Quase, sei lá, velho. 20, 30 minutos. Só olhando pra esses números aqui. Que agonia. Mas vai lá. Falta 2%. Pessoal, eu tô de olho aqui, fazendo malandragem ainda, dando flechada nos dinos. Ainda bem que ninguém veio me atacar, senão eu tava ferrado, né? Mas olha aí. Falta 2%, galera. Eu vou deixar aqui, ó. 1%. Caramba. O dragão já tá gigantão ali. Eu não tô olhando, porque senão ele taca fogo e me mata. Então, agora vai ser a última carne que a gente vai dar pra ele. E ele vai sair top. Opa. Uou! Ah, o último não precisa da carne, galera. Ué? Mas calma, meu filho. Se acalma, filhão. Tá, também você não vai pousar aí em cima, né? Beleza, galera. Nossa, que coisa... Que coisa maravilhosa, gente. Para, 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 para. Cadê ele? Para, mano. Desce aí. Vamos esperar ele descer. E ó, galera. Eu tava vendo uma coisa aqui. Os engramas estão bugados. Ó, eu não consigo aprender isso daqui, por exemplo, ó. E eu tenho ponto de engrama suficiente e não dá, velho. Que droga, mano. Eu tava precisando aprender alguns engramas pra fazer um rifle. Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Engraçado que são só os engramas vanilla. Porque eu tava vendo aqui embaixo. E os de mod eu consigo aprender, ó. Aprendi. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Vou aprender tudo isso aqui, ó. Ó, ela tá aprendendo tudo, velho. E é engraçado que tinha algumas coisas que eu já tinha aprendido. Nossa, velho. O bagulho... Nossa, tá bem zoadão, galera. Vixi. Espero que eu não precise de nenhum engrama hoje. Bom, vamos lá. Galera, esse dinossauro aqui, ó, da frente, ó. Esse aqui também é um dinossauro novo, tá? O nome dele é... O que é? Pá, que rinossauro? Alguma coisa assim. Ó, um quilo aí. Nossa, velho. Ele é gigante, mano. Olha quanto leite veio. Zombie wyvern? What? Caraca, velho. Que loucura isso. Tá, eu tenho uma cela aqui legendary pra ele. Perfeita, galera. Vamos dar uma montada nesse wyvern. E o bicho é gigante, galera. Sem mais, né? O dano dele tá bem baixo. Tá em mil. Vamos aumentar. Mil e quinhentos. Vamos ver quanto de dano que ele dá em uma bocanhada aqui. Calma aí. Não bate as asas. Trinta e três mil. Ah, é lógico. É baixo, mas é alto ao mesmo tempo, né? Tipo, é quase mais forte que o nosso Rex já. E o fogo? Esse fogo dele aqui é bem... O range dele é bem baixo, né? Vamos ver, ó. Ó, nem tá pegando no bronto, velho. Eita, nós. Ah, trezentos e tal. Bem baixinho também, né, galera? Vai, mata esse bronto aí. Esse bronto aqui é forte, galera. E não quer nem briga o bronto, velho. Já vai morrer. Ih, faleceu, né? É um power bronto. Por isso que é forte, velho. Bom, vamos aumentar isso aqui insanamente, galera. Ó, já foi pra sete mil o dano dele. Agora vai ficar bolado esse Weaver, né, velho. Nossa, até bugou. No! Que o que é aquilo, velho? Não, sempre aparecem esses bichos do nada, né? Por isso que travou tudo, velho. Que bicho que é esse, galera? Que bicho que é este, gente? Vou até afastar pra tentar ver. Vem cá. E o legal é que esse dragão, ele vai pra trás, velho. Rock Lose, o que que é? Pô, tava vendo bem certinho o nome dele. Agora não dá pra ver mais. Tá, calma aí. Eita lá, ó. Rock Lose Prime. Oh, esse é interessante, galera. Entorpecimento, 200 mil. Rock Lose Prime. Deixa eu ver se tem alguma coisa que diz Prime aqui nos nossos engramas. Não, né? Nada de Rock Lose também? Não, é só Rocket, ok. Eu não faço ideia como faz pra domar esse cara, se é que doma, né, isso aí. Tá, deixa eu... Aumentar bastante o nosso peso aqui. Aumentar bastante... Não só o dano, mas como a vida também desse insanão aqui, galera. Porque ele merece, né? Ele merece muita vida. Boa. Deixa eu tirar essa parada da mão. Deixa eu esperar o nosso Dino recuperar um pouquinho da vida dele. Ele formou alguma coisa? Ele formou muita carne, velho. Dá um uso remoto aqui. Por que que tá destacando de 20 em 20? Bizarro isso. Nossa, velho. Que confusão que tá virando isso aqui. Mas tudo bem. O ideal seria ter uma poçãozinha e eu vou caçar essa poção em algum Dino aqui, ó. Carne. Pô, velho. Vocês são tudo vacina, hein, dinossauros? 200 mil de dano, galera. Aí sim, hein. E esse fogo dele não é tão forte, obviamente. 200 mil. O que eu tinha matado ali que fez um barulhão? Não sei, pessoal. Eu sei que o bichinho aqui... Não... Eu tô sem poção de vida, né? Isso aqui é pra zerar a fome. Pois é, um pochum. É. Estou sem vida. De boa, né? Ei, mano. Já era. Cara, eu quero matar uns bichinhos mais fortes aqui, galera. Só que eu vou ter que voltar lá pra base só pra ver se eu tenho poção. Pra recuperar a vida. E também XP, se for o caso, né, velho. Vamos colocar um XPzinho bacana aqui. Nossa, o bicho é monstruoso, galera. Gostei demais. A cela nem aparece nele, né? A cela Legendary que a gente pegou. Mas ela já com certeza ajuda aí com uma proteção insana, né? Toxic Bloody. Ô, velho. Eu tava precisando disso aqui, ó. Pra usar no nosso arco composto. Ô, velho. Tem... Tem gerbo aí, hein? Senti que tem uma gerbo aí. Essa aqui que vai ali, né? Boa. Bom, aqui não tem o que eu preciso, que é a Poison Potion. Eu não entendi por que que o dragão ele tá bugando no stack. Vocês viram que as carnes aqui, ó. Estão diferentes, né? A Regeneration Potion. Exatamente essa que eu preciso. Vou pegar três. Grande dragão. Vamos aí sair pra batalha, velho. Eu não vou usar agora porque ainda tô upando a vida dele, galera. Então vamos com calma aí, né? E outra. Vamos ver se desbuga isso aqui, galera. Eu vou dar uma resetada nesse inventário dele. Tá bem zoado isso aqui, hein? Joga tudo. Vamos começar do zero. Tem aqueles negocinhos ali de zombie, não sei o quê. Mas não é o nosso caso de usar aquilo agora, né? Uou! Tá matando... Em uma pancada, galera. Tá matando em uma pancada o Bront. E o Bront do forte, hein? Só que, ó. Não tá fazendo stack, galera. Isso tá me incomodando. Isso tá me incomodando. Tá. Tudo bem. Nossa! 32 poções. Da onde que eu tirei poção, velho? Eu não tinha visto a poção no inventário, galera. Sim, estava cego. Bom, vamos aí porque eu sei que essa área aqui é mais tenebrosa, né? Tem uns dinos aqui muito loucos. Vamos matar geral, velho. Oh, aí sim, velho. Toxic Bloody. A gente tá precisando muito dessas coisas, né? E é bom que vem, ó. No Harvest Bront ali na frente, ó. Uou! Esse é bem mais forte, cara. Beleza. Show. Botinha. Isso daqui, galera, a CA Dart é muito bom. Inclusive, depois... Eu vou procurar um engrama de rifle pra gente fazer um rifle e ter um rifle que derruba dinossauros. É perfeito ele, só que os engramas estão bugados por enquanto. Então, hoje, não sei se vai dar pra fazer. Ó, um Rex aí. Boa, garoto. Ó, turminha aqui de escorpião, velho. Nossa senhora, que delícia, hein? É, galera, aqui já é uma área mais complicadinha, que é uma área de... Do quê, né? De dragões e bicharada louca, enfim. E eu tenho um raptor, velho, um DNA de raptor, mas isso daí eu vou deixar pra fazer no próximo vídeo, que demora muito esse negócio de DNA, galera. E não é... Não é conforme o dinossauro, tipo, quanto maior, mais demora. Não é bem assim, não, que funciona, tá? Será que se o dragão ali entra na água, melhor não testar, né? Ó, mais um Rex aqui. Pô, velho, eu quero achar os bichão doido aí pra gente matar. Beleza. Ó, pronto, né, velho? Não dá nem graça mais. Já tá dando 300 mil de dano aqui. Vou aumentar mais ainda esse dano sem dó. 17 mil por cento de dano, galera. Ele tá longe de estar upadão ainda. Ah, velho. Tá uma bagunça isso aqui. Não tô gostando nada do que eu estou vendo. Uma neblina toma conta da nossa gameplay. Que loucura! Sai de mim, neblina. O problema é que não dá pra tirar essa neblina. Bem que gostaríamos, né, gente? Ela atrapalha demais. Uma tapejara... Tô na dona aqui, velho. Deve ser power. Vamos matar ela. Não, era uma tapejara normal. Por incrível que pareça. Opa! Pera aí que o lagzinho tá batendo aqui. Deve ter alguma coisa insana pra cá, gente. Porque... Ó, o jogo tá bem pesado. Vai começar a tempestade e aquela loucurada, velho. Sério mesmo que vai ser agora, é isso? Ó. Tem uns bichos aí que dão umas... Tem uns bichos aleatórios, velho. Dão uns loot muito bons, cara. Daí você pensa que o Rex vai dar um loot bom. Ele não te dá nada, velho. Te dá um bracinho de T-Rex. Pô, eu queria ir voando, galera. Ui! A mantícora, galera. Essa eu tenho medo, porque essa daí ela derruba o player. Então, vaza, velho. Vaza. Mantícora... Ainda não, galera. Ainda não. Essa realmente é perigosa. Mais um bronto desse bonito aqui, ó. Peraí, vamos pegar esse primeiro. 394 mil dano já. Insano. Tem piteiro azul aqui, que é o Speed, né? Imagina a velocidade desses piteirinhos aí, velho. Ok. Vou subir só mais um pouquinho esse dano, galera. Agora chega de dano, hein? Agora o resto eu vou colocar tudo em vida. Aí, eu tenho que dar um pontinho em estamina também, né? Não posso esquecer. Senão, o dragão fica mal upado. Olha uma águia de poison. Eu quero dar uma porrada nela, velho. Ei, águia. Ei, águia. Eu queria domar você, águia. Mas... É difícil, né? Garra de Argentavis. O meu dragão tá level 580, pessoal. Nada de especial, né? É, vamos seguir por aqui. É uma rua que eu não conheço aqui no jogo. Uma área que eu não conheço. Um riozinho bonito. Parece que não tem muitas ameaças por perto. Agora tudo em vida. E vamos seguindo aqui bem devagarzinho, galera. Tentando explorar ao máximo tudo isso, né? O dragão é excepcional, galera. Muito bonito, velho. Opa! Opa! Nossa, que rex bonito, pessoal. Esse dá até dó de matar, velho. Puts. Nossa, eu ia falar que é 2, mas é uma águia speed aqui. Mas vamos matar ele, velho. Dane-se. Olha quanto de vida que ele tem, velho. Alpha Heart. Era um Alpha, velho. Não era... Sei lá o quê, velho. Não era Power. O que é isso? Quem é você? Matei? Matei. Putz, mas como que eu ia derrubar também aquele rex Alpha ali? Ia ser complicado, né, gente? Ia ser muito complicado. Olha a de bronta ali. Nossa, aqui é o XP garantido, ó. Uma mordida mata os 3, ó. Matou 2. Adiós. Adiós. Nossa, agora eu tô bem perdidão no mapa, galera. Não faço nem ideia de onde estou. Ih, tô desidratado. Vamos tentar descer aqui pra pegar um pouquinho de água. Ah, não. Não. Não caia, não caia. Boa. O jogo tem mania de fazer isso e travar, velho. Olha lá, ó. Calma que eu tô chegando na água. Ok, acho que não tem nada de perigoso aqui. Vamos descer. Tá querendo chover, galera. Tá uma loucura isso aqui. Eu já upei também. Inclusive, deixa eu ver se eu upo alguma coisa aqui. Principalmente em relação ao peso. Colocar aqui, ó. 2.000 de peso, galera. E vamos ver se desbugou. Não desbugou isso aqui, velho. Que droga, galera. Esse negócio de engrama é mó chato. Ai, ai, ai. O negócio bugou. Agora eu não posso nem progredir do jeito que eu quero. Nossa, tá travando demais, pessoal. Ah, mas também é a base de alguém. É por isso, velho. Tava carregando alguma coisa ali em cima. Nossa, quanto pronto. Vai morrer tudo aqui, ô, seus vacilos. Boa. Vamos embora, galera. Eu quero voltar lá pra minha base. E eu creio que eu estou indo no caminho totalmente contrário, velho. Mas é legal a gente conhecer aqui. Será que é um dodô dourado? O que é isso? É, creio que não, né? Nossa! Olha o dano do fogo, velho. Agora que eu vi. Bacana, hein? Gostei, gostei. Tá, pessoal. A gente vai ter que dar a volta nessa base aí. E voltar pra casa, velho. Por aqui não vai dar pra ficar, não, velho. O lag tá insano. Tô com medo de cair por aqui. E se cai o jogo aqui, velho, é um abraço. A gente vai perder esse dragão, velho. Eu nem sei onde eu tô. Será que eu estou em Alagoinhas? Bom, vamos fazer o seguinte. Vou terminar de upar ele aqui. Eu vou deixar ele com um milhão de vida. Vou até aumentar um pouquinho da velocidade de movimento dele. O que mais? Vida. E dano, velho. Dano. 35 mil por cento de dano. Agora a vida dele novamente abaixou, né? Por conta que a gente aumentou. Pronto. Vamos ver quanto que ele tá dando de dano agora. 700 mil. Show. Show de bola. Vamos voltar, galera. Vamos voltar na manha aqui. Ó. Nossa, ele ficou bem rápido até. Caramba. Tá batendo as alas loucamente. Que nem um insano, velho. Pô, galera. Esse dragão aqui vai dar conta de que da maioria dos dinos aí... É claro que tem uns aí que são super OP's, né? Mas esse daqui já... Tá insano não, velho. Pô, o que tem por aqui? As borboletinhas. Explorando esse caminho aqui. Aqui tem um dino. Tem uma águia azul aqui. Tem um alfa raptor aqui também. Esses alfa a gente pode matar. Eita! Que isso? Nossa, velho. Speed Carno. Vocês viram aquilo? Boa. Farma tudo isso aí, velho. Eu preciso desses cristalizinhos que eles dropam. Então, pra mim, se vier pra cima é lucro, velho. Vem aqui, águia. Boa. Farma águia também, velho. Eu acho que tem mais coisas interessantes aqui no meio dessa selva que a gente nem tá vendo. Ó, tem algum raptor aqui. Nossa, mil de dano, velho. Prime raptor. Golem? Tem um golem vindo. Ah, eu não vou matar golem, não, velho. Matar golem é a pior coisa que tem. E agora, pra onde vamos, galera? Nem sei pra onde que eu devo ir. Que vista bonita, ó. Caraca. Vamos lá. Eu acho que indo reto a gente vai sair lá em casa, né? E aqui é a área dos dragões e tal. Bom, a gente conseguiu upar ele de uma maneira boa, galera. Não foi tudo, imagino eu, mas... O cara tá o bichão mesmo, hein? Até dar mais um toque na velocidade de movimento. É muito ponto que a gente ganha, então o bicho... Ele fica atunado, né, galera? Não adianta. Ó, ele vai tá super rápido agora. Nossa, que bizarro, velho. O dragão é super rápido agora. Isso é bom, isso é bom. Não tô reclamando, não. 800 mil de dano. Nossa, o Ivern é sensacional. Eu queria até enfrentar aquela mantícora lá. O problema é que ela pode derrubar a gente dele, velho. Daí complica, né? Bom, mas o farm aqui que a gente já fez com ele é extremamente apelativo, galera. Muito forte mesmo. Ó, amanheceu. E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os itens bons que a gente considera, né? Spyglass, não. Couro. Não, vai, pega um pouquinho de couro aí. Sempre falta, né? Flechinha também não precisa. Eu vou deixar ele com as comidas só pra ele ficar, velho. Tem aqui poção de XP. Tem cela de Sabertooth. Tem cela de Sarco. Tem isso daqui que eu acho legal. Tem as foicinhas tunadas, mas eu já tô cheio de foice também. Alpha Capro. Esse daqui, 337. Dano. Não dá pra ver, velho. O meu tá lá em cima. Cadê o nosso arco composto, galera? Eita, nós. Ele foi lá pra cima, galera. Tá aqui. 336, 276. Ah, o nosso é melhor. Tá, o que mais? Tem mais celas aqui. XP Potion. É isso que eu vou pegar, né? Dele. Ih, cara. Põe dano, hein? Põe dano que eu não sei nem ocupar mais em você, Dino. Tá batendo palma, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos colocar tudo isso daqui. Vamos tentar organizar essa casa aqui, pelo menos, velho. Por exemplo, esse baú vai ser um baú só de celas. Até porque a gente tá precisando disso. Porque carregar as celas é um peso enorme que não faz sentido nenhum, né? É muito pesado. Cada cela pesa 20, velho. Não faz sentido, não. Essas armaduras eu vou jogar fora, velho. E tudo que é de minério e pedra e não sei o que lá, também vai fora, velho. Vai fora não, vai ficar nas mesas lá. Tipo, nessas mesas. Metal. Metal eu tô precisando. Eu vou colocar pra queimar aqui atrás. Tenho duas forjas. Ah, mas só essa daí queimando tá ótimo. É, não tem nem madeira pra queimar a parada aqui. Mas deu pra acender o fogo aí. Ai, ai. Cara, a gente tá precisando de recurso básico, galera. Que vergonha, hein? E aqui nessa mesinha eu vou colocar tudo o resto, né? Tipo, o que for mesmo necessário. Easter egg? What the fuck? Preciso de um ovo de dinossauro. Fabricar item. O que é isso, galera? O que será esse easter egg? Nossa, que viagem. Tá, esse arco vai ficar no lugar da espada. Tem muita coisa aqui que eu nem vou usar. Não sei nem porque eu tô carregando. Alguns DNAs aqui. Eu tenho DNA de Carno e de Reptor. As poçõezinhas eu vou deixar, vai. Lava rock. Tudo esse material fica. Até enxofre. Ok, sobrou uma cela ali ainda. Isso aqui eu vou começar a jogar fora, velho. Essas coisas que eu não tô usando. Ah, já tá enchendo o saco, né, galera? Parede. Beleza. Deixa eu ver o que é esse easter egg, galera. Eu vou criar ele... Pra lá, né? Vai que é alguma coisa grande. What the fuck? What the fuck is this? Ué? Eu usei ele? Qual é que foi isso? Put in the... Tem colocando um cookie em pote, velho. Como assim, galera? É um ovo de páscoa normal, né, velho? É só pra pintar. Eu acho que eu nem tenho... Eu nem aprendi o cookie em pote, galera. Será? Aqui o nome é diferente porque tá em português pra mim. É isso aqui, a panela. Cookie em pote é panela, né? Óbvio. Panela. Isso é de pedra, palha e madeira. Pô, galera, a gente tá se apelando aí nos recursos básicos, mano. Como assim? Mas tá, deixa esse ovo aí, velho. Eu não vou usar um ovo, né? Ai, ai. Isso aqui tá... Deixa eu ver. Eu vou colocar no lugar da minha só porque a minha tá quebrada, velho. Joga fora essa. Ó lá, ó. Já não tá jogando item, ó. Puts. Eita, ar. Que bugado. Por que não dá pra jogar, velho? Que loucura. Tá, aqui eu vou guardar mais uma cela que eu já vi que eu tenho aqui na minha mão. Ah, eu acho que ele bugou, velho. Não tá acessando nada, galera. Hum... Não tá acessando inventários. Que beleza, hein? Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse foi o nosso dragão aí. Que a gente conseguiu recuperar depois de perder ele. Mas, finalmente, tá aí. Ele é muito forte. Muito forte mesmo. E é isso aí. No próximo vídeo eu vou ver se eu pego aqui alguns recursos básicos em off. E começo a dar um gás em algumas coisas. Beleza, pessoal? Ó, o jogo bugou, galera. Eu não consigo pegar nada na mão. Olha lá, eu tô apertando. Fazer o quê, né? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. Falou. Ficando por aqui.